Paulo Pozzanoff, esse assunto muito polêmico, já tivemos aí muitas críticas em relação à Lei Rouanet, agora essa proposta, como é que você avalia, falávamos justamente há pouco sobre cultura, a dificuldade evidentemente num país como o Brasil, né, nós temos, claro, toda a situação econômica ainda muito debilitada, e como é que você avalia essa proposta, Paulo? É, Marcelo, não é muito fácil, porque envolve, né, realmente vários elementos aí, eu, por princípio, né, eu vejo com desconfiança todo esse tipo de lei, incentivando uma categoria específica, isso causa várias distorções, não só na economia, agora no caso da cultura, é uma distorção aí que vem sendo causada já há muito tempo, a gente acabou de falar aqui, né, do falecimento do Arnaldo Jobor, ele fazia parte de uma geração que não tinha Lei Rouanet, não tinha esse acesso facilitado ao dinheiro, ao financiamento, né, é uma geração que arriscava muito pra realizar aí, pra fazer seus filmes, até tinha lá, tinha, né, Embrafilme, tinha alguns esquemas e tal, mas, grosso modo, os artistas arriscavam muito, né, eu lembro das minhas conversas com o Milor Fernandes, ele disse que várias vezes ele hipotecou apartamento pra produzir ali as suas peças, também, então havia um risco, né, um risco inerente ao capitalismo, estava envolvido na produção cultural, chegou a Lei Rouanet, e o que que ela fez? Ela criou essa figura nefasta, e não é só nefasta aí por causa da roubalheira, mas também esteticamente, a gente, eu acho que todo mundo concorda aqui que a cultura brasileira não vive um bom momento, é, que figura nefasta é essa? É a figura do artista de edital, é o artista que só produz, não arrisca absolutamente nada, ele só produz se ele já conta ali com o seu cachê, né, então é uma, é uma, a gente acabou criando também um cenário cultural que dispensa a presença do público, então por isso que eu não vejo com muitos bons olhos essa, essa Lei Rouanet, e por extensão, essa, esse puxadinho da Lei Rouanet, agora que o erro já começa até, né, nesse, é, sentimentalismo aí com o nome, usando o nome do ator, a Paulo Gustavo. Agora, isso não quer dizer que eu concorde com a postura aí do secretário de cultura, e desse, é, por ciúncula também, que é uma postura muito agressiva, né, sempre parte do pressuposto de que esses, é, de que há roubalheira, de que há má intenção, eu acho que o problema é mais antigo, ele tem um problema de fundo, que é a própria Lei Rouanet, que criou essa figura do artista de edital, a gente criou toda uma geração de artistas que não sabem como conquistar o público, não sabem como conquistar o público, esse, pra mim, essa, pra mim, é a maior tragédia, não só da Lei Rouanet, como também aí, dessas gambiarras contemporâneas, como essa Lei Paulo Gustavo.